Oi gente, estamos aqui para mais um vídeo no Ásia de Cida, eu sou a Elinia Alvarenga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre indicações de filmes e livros para comemorar o dia dos pais. Ei, já aproveita, curte esse vídeo e manda para todo mundo, sério, compartilha para cada um mandar essa homenagem incrível para o seu padre, para o seu padrasto, para aquela pessoa importante que figura um exemplo para você. Manda para ela e diz assim, eu te amo e o que tem nesse vídeo é claro, é uma demonstração pura sobre força, sacrifício e coragem. Você é uma pessoa incrível, guerreira e que luta todos os dias para ser uma pessoa melhor e me mostrar o que é lutar para ser uma pessoa melhor todos os dias. Você é meu exemplo, minha inspiração e é por sua causa que eu sou a pessoa que eu sou hoje, porque eu aprendi com você. E não deixe de sorrir nesse dia tão especial e de homenagear as pessoas que você mais ama. Não importa que não seja o seu pai, pode homenagear todo mundo porque todos os dias são dias importantes e válidos para dizer que ama aquelas pessoas tão especiais. Para começar eu separei, é claro, o amor de bigarista. A história é de um conde que infelizmente perdeu a sua esposa e agora ele não sabe mais como seguir em frente, mas tem dois filhos gêmeos de cerca de 10 anos de idade, atormentando todo mundo dentro de casa. Tentando encontrar uma solução para a sua dor e também para os seus filhos travessos, ele decide contratar um tutor. Esse tutor, na verdade, é uma mulher disfarçada que vai contra todas as regras da sociedade, mas que vai lhe ensinar uma lição muito importante. A Amanda vai ensinar ao James que é importante seguir em frente pela família, mas também é importante perdoar as coisas que aconteceram no passado, perdoar a si mesmo e guardar apenas as lembranças boas das que eles que já não estão mais entre nós, para que o seu coração possa se abrir e seguir em frente. Mas quando chegamos no clímax, nós percebemos o quanto que o James evoluiu. Ele não se tornou apenas uma pessoa melhor, mas também um pai melhor, porque ele abre a mão do seu grande amor em nome dos seus filhos. Mas é claro que essas festinhas não iam deixar por conta própria a situação, né? Não iam deixar por nada. Enfim, é um livro incrível e você aprende muito com essas duas criaturas que atormentam demais todo mundo, gente, são os pimentinhas. Esse livro me lembra o filme mais recente da Netflix chamado Paternidade, onde o protagonista infelizmente perde a sua esposa e fica com a difícil tarefa de cuidar da sua filha recém-nascida sozinho. Ninguém acredita que ele vai conseguir seguir em frente, que ele vai conseguir lidar com uma criança e continuar com o seu trabalho e a sua vida. Mas ele prova que tá todo mundo errado e ele faz de tudo e absolutamente tudo, até mesmo desistir de algumas coisas para que a sua filha seja feliz. É um filme incrível, todo mundo pode assistir. Reune todo mundo na sala, pega a pipoca, toma um suco e vai assistir. Sério, muito bom. A segunda indicação, é claro, não poderia faltar o segredo do conde. A história do irmão que assume o lugar do outro gêmeo para cuidar do seu filho, para que a esposa não sofra transtornos até nascer o herdeiro. Mas no meio desse processo, ele se vê cada vez mais apaixonado pela esposa do irmão e pior, gostando do papel de ser um pai. E aí, como é que funciona o negócio aí? Sem falar de que, depois que ele conquista a mulher, agora ele tem a difícil tarefa de cuidar de uma criança que provavelmente não vai chamar ele de pai, mas que, ainda assim, ele ama mais do que tudo. Gente, o Edward cuida assim de um... Nossa, sem palavras, sem palavras, gente, apenas leiam. Eu já falei desse livro aqui no canal, então confere os outros vídeos também para você saber mais sobre a história, mas vai por mim, vale muito a pena. Um filme que me lembra muito esse livro é De Repente Uma Família. É a história de um casal que não teve filhos e agora eles decidem adotar. Mas no processo de adoção, eles acabam adotando três crianças para lá de diferentes e levadas. Durante esse processo, eles vivenciam uma aventura completa onde beira a ideia de perder também essas amadas crianças depois que eles constroem a família. Eles enfrentam muitos perrengues, têm muitos problemas, eles discutem muito, mas no final das contas, tudo que importa é que eles aprenderam a amar um ao outro. Aprenderam a ser filhos e aprenderam a ser pais. Construíram uma família de verdade e o filme é incrível. Todo mundo pode assistir e eles aprenderam a importância do amor. O sentimento de pertencer a um lugar, de encontrar o seu lar, mesmo que não seja de sangue. A próxima indicação é claro que não poderia voltar aqui o quê? A conquista. Dos jogadores de oca que eu amo demais, o Tucky vai ser pai, gente. Em uma noite roubada, ele acaba ficando com a Sabrina e ela fica grávida. E agora eles têm uma difícil tarefa pela frente, conciliar o seu futuro, faculdade, com um bebê. Mas o Tucky se sai muito bem. A questão é que ele é um pai incrível, não só pelo carinho e o cuidado que ele tem com a Sabrina durante a gestação, por se disponibilizar sempre a favor dela, sempre tentando fazer parte da vida dela e do bebê, mas também por se mostrar um personagem incrível. Por quê? Porque ele muda os planos dele completamente. Ao terminar a faculdade, ele tinha planos de voltar para a sua cidade natal, no Texas, e viver com a sua mãe, comprar um negócio e gerenciar de lá, já que seu curso é de administração. Mas com esse desvio do destino, ele decide permanecer em Boston, ao lado da Sabrina, para cuidar do bebê e muda completamente os seus planos e acaba sendo a maior virada de felicidade da vida dele. Gente, esse homem é tão incrível e ele tem uma cena tão fofa passeando com o bebê. Ele está passeando com o bebê pela rua e ele passa na frente de um cafezinho e ele diz, olha querida, nós vamos beber um café aqui um dia. Ele passa na frente de um parque e ele diz, olha querida, aqui eu vou correr com você e nós vamos brincar na grama. E aí ele passa na frente de uma sex shop e aí ele diz, você nunca vai entrar aqui, né meu amor? Porque você nunca vai fazer essas coisas e segue em frente. Um filme que me lembra esse livro com certeza é A Era do Gelo. Gente, o Manny, ele é muito o Tucker cuidando da Amora, sabe? Gente, total, o jeito que ele é ciumento, sabe? Tipo, a Amora pergunta pra ele, quando é que eu vou poder namorar? E ele diz, depois que eu morrer. Três dias depois que é pra ter certeza que eu tô morto. A próxima indicação, não poderia faltar aqui o quê? Um autor nacional. Inexplicável, da Gleisiane Costa, conta a história de um ex-soldado que voltou da guerra e agora está ali tentando encontrar o seu rumo. Ele acaba conhecendo a Liv. Gente, a Liz é um amor, mas ela tá passando por uma situação muito séria. Ela foi abandonada pelos pais, está quase sem um teto pra viver e ela tem dois irmãos mais novos para criar, como se fossem seus próprios filhos. Durante essa jornada, ela é constantemente ameaçada, ela está em um perigo, sendo perseguida por pessoas ruins e envolvidas num negócio de gangue, gente. Já tem a problemática ali, tem o lance da polícia, mas o Colin olha pra ela e diz assim, acho que vou fazer de tudo para poder conquistar essa mulher e cuidar dela porque, enfim, tô apaixonada. Um filme que me lembra esse livro, com certeza, é Busca Implacável, com o Leonista. Conta a história de um pai que vai resgatar a sua filha porque foi sequestrada no exterior por uma gangue de pessoas envolvidas num sistema de tráfico de mulheres. Nisso, ele vasculha esse pai. Minha gente, a França fica assim de cabeça pra baixo ele caçando essa mulher. Juro pra vocês, ele desmantela a operação inteirinha. Um homem, um agente especial, mas ele vai até o fim pra encontrar sua filha e trazê-la para casa. Então, temos aí uma ideia do que é que os nossos pais são capazes de fazer pelos seus filhos, né? Outra indicação, é claro, é Não posso me apaixonar. Gente, o Gabe é um bombeiro que salvou a Mega e a Summer de um incêndio no seu apartamento. Ele praticamente deu a vida pra salvar elas e ele nem sabia quem elas eram ainda. Mas depois de um tempo, eles acabam se relacionando e desenvolvendo um certo sentimento. E o Gabe assume o papel de pai na vida da Summer. Mas ele é aquele pai, assim, todo bobão, sabe? Aquele que faz de tudo e absolutamente tudo pela sua família. A Mega é muito insegura porque o pai da Summer faleceu justamente por ser imprudente e o trabalho do Gabe se torna um certo empecilho ali pra relação deles. Mas ele vai lá e prova que é completamente capaz de fazer parte da vida delas. Não só isso. Ele fica ainda mais estressado quando a menina se machuca, gente. Ele dá uma bicicleta de presente pra ela. Ela sai pra dela na rua e toma uma queda. Ele chora mais do que a menina. Ele, meu Deus, vamos chamar uma ambulância. E ela só tá com o joelho ralado. É, gente. Os pais sofrem quando seus filhos se machucam. O filme que me lembra esse livro basicamente me remete à ideia do sacrifício que um pai é capaz de fazer pelos seus filhos. Então eu pensei em Um Lugar Silencioso. Por quê? O que o pai desses meninos faz? Gente, o Lee é um cara incrível e ele protagoniza uma das cenas mais emocionantes que eu já vi nesse filme. Fica relaxado. Não tem tanta coisa ruim assim não, tá? É mais um filme de suspense em relação à sobrevivência e como a família pode se manter dentro de uma catástrofe global. Quinta indicação. É claro que eu não poderia faltar. Ela é a Noi Gray. Gente, o Gray é um pai assim fenomenal no que diz respeito a se preocupar com seus filhos. infelizmente ele acaba sofrendo um acidente de carro ao se desviar de um cerco na pista e bate o carro numa árvore. Nessa batida sua esposa acaba falecendo e as suas duas filhas meio que entram em risco de vida. Principalmente a Carla a mais velha. Ela saca pra fora do carro e ele fica desesperado ele tá machucado mas quando ele percebe a ausência da filha ele praticamente arromba essa porta e vira um Hulk pra arrancar a porta do carro e ir até ela. Quando ele a encontra ele fica completamente desolado querendo fazer a sua filha acordar. Sendo que ela está extremamente machucada porque ela está com o rosto cortado o corpo está em uma posição estranha e ela não está acordada. Ele fica tentando ouvir os batimentos cardíacos dela enquanto busca por ajuda. Sem falar de que quando ela nasceu ele ficava no pé do berço contando as suas respirações. porque ela nasceu com um problema respiratório que ela precisou ficar utilizando aparelhos. Então aqui você pode ter uma dimensão do que é o Grey como pai né gente. É maravilhoso. Sério. Ele sacrificaria tudo pelas filhas. Inclusive o grande amor da sua vida. Um filme que me lembra bastante essa ideia desse livro é Em Busca da Felicidade. Se você ainda não assistiu esse filme cara é sério põe esse filme e você vai se emocionar. É uma história criada pelo Will Smith onde ele protagoniza o seu próprio filho e vai contar a história de um homem que ele perdeu praticamente tudo na vida em uma aposta de investimento bem ruim. O tempo passa ele acaba perdendo dinheiro e ele vai morar sabe em abrigo ele perde tudo e ele faz o impossível pra dar um lar e uma vida confortável pro seu filho. mas às vezes é muito difícil e ele chora tem uma cena muito emocionante que é quando ele não tem um lugar pra dormir e ele tá com seu filho e ele precisa inventar uma história imaginária pra que eles possam dormir no banheiro público de uma estação de trem. E ele chora enquanto o menino tá dormindo nos braços dele porque ele não sabe o que ele pode fazer pra melhorar a vida deles porque ele tá tentando muito 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 mas ele não consegue encontrar uma saída. É um filme incrível passa uma lição extraordinária e mostra o quanto que um homem é perseverante no que ele acredita e principalmente no quanto ele luta por aqueles que ele ama. Outra indicação é o ar que ele respira contando a história do Trista que perdeu a sua esposa e filha em um acidente de carro. Por outro lado nós temos a Elizabeth que perdeu o marido também em um acidente de carro. Por infelicidade da vida ela fica sozinha para cuidar da sua filha e o Trista está amargurado por se culpar por não estar próximo da sua família quando tudo aconteceu. Eles dois acabam se reunindo por se tornarem vizinhos em uma cidadezinha pequena e agora eles começam a vivenciar experiências tentando reavivar as lembranças das pessoas que eles mais amavam através um do outro. Durante esse processo eles acabam apaixonando-se um pelo outro e também se apaixonando pela ideia de formar uma nova família. essa é uma história incrível sobre perdão sobre cura e sobre lidar com as lembranças tão vívidas sobre o passado e sobre um amor tão forte que pode nascer em meio à dor. É uma história incrível você se emociona muito com a história deles e também com a reviravolta que tem por trás de todos os acontecimentos da vida desses dois personagens. Um filme que me passa muito essa lição sobre questão de perdão é A Última Música protagonizado pela Miley Cyrus esse filme é incrível porque conta a história de uma adolescente que está muito irritada com seu pai por ele ter se divorciado da sua mãe e ido morar longe dos filhos. Porém, em um verão ela vai passar as férias lá com esse pai e o irmão e eles acabam se reconectando se reencontrando ali se reconhecendo novamente e criando novas memórias e aprendendo a importância do perdão e de seguir a sua jornada e acreditar em si mesmo provar novamente sobre aqueles sentimentos que você compartilhava um com o outro e que mesmo com a dor você pode encontrar uma chance novamente de ser feliz. É um filme muito lindo você vai se emocionar a trilha sonora é perfeita. Gente, eu sou apaixonada pela música tema desse filme e ele também tem livro, tá? É originado de um livro mas eu sou apaixonada pela música tema desse filme, ó. Ei, calma ainda não acabou tenho mais indicações de filmes pra você assistir com a família toda aí sentada na sala e aproveitando pra homenagear o seu pai, é claro. Nós temos o quê? O Rei Leão nós temos Paisão nós temos também Poderoso Chefinho tá dizendo que você quer mais? Ah, meu amor Treinando Papai Procurando Nemo 12 é Demais O Mentiroso Meu Malvado Favorito e é claro Os Incríveis são filmes pra você curtir aí o seu fim de semana inteiro aproveitar pra dar um beijão assim na bochecha do seu pai e dizer pra ele o quanto que ele é incrível o quanto que ele é especial e o quanto que você ama ele e se você por infelicidade do destino não está com seu pai mas você com certeza tem aquela pessoa especial que vale por todos esses sentimentos então dá um beijão nela abraça e diz o quanto que ama essa pessoa porque ela é incrível e maravilhosa e merece ser reconhecida todos os dias do ano não apenas no segundo domingo de agosto né, meu amor e um beijo especial é claro pra quem tá vendo esse vídeo agora o meu pai beijo pai e obrigada por ser esse pai incrível e por sempre mostrar pra mim que o seu tem características de todos os personagens que eu amo porque o seu lutaria assim como todos eles contra tudo e todos pra cuidar da gente então um beijo aproveita o seu dia porque o seu merece o ano todo, né? sempre tchau gente é isso e a gente se vê semana que vem tchau 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 tchau